Tá fazendo o que aqui, assim, tranquilo? Tô esperando o Jabulani, que tá vindo me depilar. Sério? O Ferdinando se sujeitou a isso? Quis dizer que qualquer trabalho pro Ferdinando é um sacrifício, né? Comadre, ele tá tão desesperado por um catranco, ele quer um quarto só pra ele, que ele faz qualquer coisa. Bicha nervosa. Olha que cachorrinho na chuva. Ai, não sei o que que eu faço, gente. Eu não sei se eu pego o boy ou se eu vou no show da Beyoncé. Me ajuda! Ih, Jesus, que coisa difícil. É difícil! Que só eu dava-lhe uma boca trancada e via show de Beyoncé no DVD. Hum! Mas eu gosto de ficar colada na grade batendo cabelo, Tereza. Você me conhece. Ai, Jabulani, você é muito complicado. Quer saber? Vou lá dentro beber uma cracuda. Ih! Ah! Isso aí! Parem as máquinas agora! Ferdinando! Pum! Ai, Jesus! Ô, ô... Nem tudo que parece ser aquilo que não é de fato. Ferdinando, o Juan não é quem você pensa. Ele é um canalha. Sinto dizer, mas nós descobrimos que tem alguma coisa muito errada que não está nada certa. Michael, dá pra você ser mais claro, meu amor? Ô, dona Jo, eu flagrei ele cheio de mimimi com uma outra mulher. Amigo, aquele cara é um polígamo. Como assim? Eu não sou a única? Que mal lhe pergunte, Ferdinando. Você é a outra. Olha, sem querer me meter, mas já me metendo, Ferdinando, romance com homem casado é roubada. O que é isso, Ferdinando? Meu mundo caiu. Alguém entra aí. Legal! Todo mundo reunido. Cabelo embolou aqui. Legal, menos o Ferdinando, né, que tá todo cagaaaaaado. Sei que tô sentindo o cheirinho. Michael, vem aqui rapidinho, eu queria te mostrar um negócio. E esses dois ingressos aí, Xubiruba? Oi? Como assim, gente? Falei? Jéssica! Que ingressos são esses? Esses daí são meus! Gente, aqui, dona Jo, olha isso! Olha isso, dona Jo, os ingressos! Jéssica, você se apoderou dos ingressos do Alejandro? Se apoderou, é ótimo, né? Ela roubou, ela é uma euzeira. Não, nada disso. Os dele, eu já dei pra ele. Jéssica! Mãe, era o show da minha vida. Tá vendo o que você fez, garoto? Sai da minha cena. Mãe, eu ia fazer vários vídeos, várias lives do backstage, entendeu? Eu ia monetizar esses vídeos e ia devolver o dinheiro pra Alejandro. Como é que você conseguiu comprar quatro ingressos pelo preço de dois? Então, eu não comprei. Como eu tava dizendo, eu fiz uma cópia. Na verdade, não foi eu que fiz, foi a contra-regra. Pessoal da arte, do cenário, entendeu? Fez com super boa a cópia. Que vergonha. Jéssica, você é uma ratazona, cara. Você ia deixar eu ser barrada no show? Mas é que eu pensei em toda uma logística. Assim, você ia ser barrado, ia ficar super chateado, entendeu? Ia chorar, Alejandro, eu fui barrada no show, não sei o quê. E aí vocês iam, entendeu, cair de amor. Ah, tira ela daqui que eu vou dar na cara dela. Não, 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 não. E aí, Ferdinando, por favor. E você, Jéssica, eu criei você pra quê? Pra ser uma gênia do mal? Ah, mãe, eu tô arrependida, tá? Desculpa. E agora, gente? Quem vai ser o meu príncipe? Estou apaixonado. Estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado. Estou apaixonado e só penso em Ferdinando a todo instante. Foda-se. Estou apaixonado. Ai, Foda-se. Espera aí, gente. Eu nunca me dei tão bem assim num episódio, gente. Vamos fazer assim um biscoito recheado. Olha lá, Ferdinando. Vamos? Ô, Ferdinando, você não se esquece que ele é casado. Eu? Casado, sim! Tá? Eu descobri isso tudo sozinho. Com a pequena ajuda da Susa. Eu vi você falando cheio de mimimi com uma outra pessoa, tá? Não adianta esconder, não. Ao telefone? Sim. Minha filha. É minha filha, olha aqui. Ah, gente, que linda. Nem vi, achei super fofo. Tá vendo o que você fez, Susa? Ai, carajo! Já vi que eu já me ferrei.